Eu sou o Canebi, eu sou o Samuel, eu sou a Laninha. Mãe, Felícia das Mães! De novo. A mãe. Mamãe, Felícia das Mães! Dá um beijo pra sua mãe, dá. Dá um beijo pra mãe. Dá um beijo, Samuel, pra mãe. Fala, Feliz Dia das Mães, Gisele. Feliz Dia das Mães, Gisele. Fala, Feliz Dia da Mãe, Vociça. Feliz Dia das Mães, Vociça. Feliz Dia das Mães, Dona Maria. Feliz Dia das Mães, Dona Maria.